Estúdio Este comecinho de rodeio Eu imagino que o final de semana Promete aqui em Fagundes Varela Boa noite Boa noite, boa noite aos ouvintes Sim, realmente já tivemos um bom início Estamos com uma expectativa de ser melhor ainda Bastante inscrições na taça Bastante inscrições no individual Está bem legal Logo mais começa a programação na Cancha 2 Fica aqui o convite Vai ter programação hoje Vai ter amanhã a partir das 19 Vai ter no domingo a partir da 1h30 também Emily, bacana também a gente reforçar Que tem uma vasta programação social também presente aqui Hoje à noite já tem baile Amanhã também, conta um pouquinho pra gente dessa programação Com certeza Hoje temos baile a partir das 23h Com o Bill e os Fandangueiros Entrada totalmente gratuita Amanhã também a partir das 10h Temos baile com o Bill e os Fandangueiros também E a partir das 11h com o Grupo Rodeio E a entrada também é totalmente franca E a parte de acampamentos aqui do parque também está aberta Ainda tem disposição pra quem quiser vir acampar consegue Com certeza Bastante gente chegando Mas ainda temos algumas vagas Quem tiver interesse pode entrar em contato A gente divulgou os contatos O valor do lote é 100 reais E a gente convida pra que o pessoal venha Acampar com os amigos, com a família Fazer um churrasco e aproveitar o rodeio Nós estamos ainda num momento, Emily Da questão da pandemia, etc e tal Que eu imagino que também vocês ponderaram bastante Pra que o evento acontecesse Mas assim, a gente percebe aqui Todos os cuidados necessários sendo tomados É isso mesmo? Com certeza Estamos realizando triagem Usa de máscara A gente disponibiliza álcool gel também E é isso Emily, obrigado por nos atender Muito sucesso Quero que tu deixe mais um convite Pra quem está nos assistindo agora Que participe de hoje até domingo Do 27º rodeio estadual Do CTG Alma Nativa Aqui em Fagundes Varela Com certeza Fica aqui o meu convite Em nome do patrão Tiago De toda a patronagem Venham, venham fazer parte Tá um evento bem completo Tem toureada, tem gineteada Tem cervejada Tem tiro de laço Prova de rédeas Bairros muito bons Então venham fazer parte A gente espera vocês Vai ser uma alegria recebê-los Emily, obrigado mais uma vez E é isso Você está convidado A estar em Fagundes Varela Neste final de semana 27º rodeio estadual Do CTG Alma Nativa Vem pra cá Que tá muito bacana o evento Eu sou Didio Luzardo Pra Rádio Estúdio E é Estúdio TV